Professora Valdiana Gomes, redação pra vocês. E a gente inicia a nossa acolhida de hoje com uma poesia, tá certo? Espero que vocês estejam bem. Pegue sua agenda, seu livro de redação, pra que a gente possa dar início a mais uma videoaula, tá bom? E a poesia se chama Cativar Amigos, certo? E ela é bem simples, mas ela tem um contexto muito agradável. Bom de se dar pra alguém, tá certo? Olha aí. O mesmo é cativar pessoas, desvendar suas qualidades e defeitos, respeitar seus deveres e direitos, buscar maneiras de torná-las amigas do peito. É como encontrar pérolas em lugares improváveis e reconhecer seu valor redobrado. É tecer cuidadosamente os fios que uniram essas novas amizades. É como ganhar rios de palavras encorajadoras e de afagos delicados. Quando nos sentimos carentes, é necessitar do abraço, do apoio e da segurança e ter a certeza de que no amigo você vai encontrar. Mas, é preciso tempo, paciência e serenidade, dedicação e reciprocidade para tais amigos cativar. Rainalva, Vila Nova, poesia brasileira, tá certo? Então, uma poesia pra despertar esse elírico que todos nós temos e que às vezes deixamos adormecido. É assim que a gente inicia nossa videoaula de hoje, com a nossa acolhida, tá certo? E vamos para as nossas orientações conforme a nossa agenda de hoje. Nós temos esse primeiro momento e vamos começar a correção que começa na página 118 a 121. Mas lembrando pra vocês, né? Que na aula passada, eu já, na aula 10, né? Eu já li parte do texto, tá certo? E a gente resolveu, né? 120 até a 121. Então, hoje eu retomo, aqui na página 121, com a segunda questão. Em que pessoa do discurso essa crônica foi escrita? Foi escrita em terceira pessoa. Cite trechos que comprovem a pessoa do discurso em que a crônica foi escrita. Aí você vai dizer. E a guerra começou, as árvores que também não entendem a língua dos homens, apesar de amá-los, continuaram em paz, a fazer o que sempre fazem, sombra, flores, frutos, desenhos, poesia. Foi um texto bem impactante. Que efeito de sentido o emprego dessa pessoa do discurso confere em um texto como esse? Confere subjetividade, tá certo? Na forma como os argumentos e as situações são apresentadas. É importante que você perceba essa questão mesmo da subjetividade, né? Que é aquilo que é comum a cada um, sua opinião. Aí, bem aí, no seu livro, na página 121, ele dá uma retomada sobre o gênero crônica. E ele diz. As crônicas argumentativas apresentam a opinião do autor em relação ao fato cotidiano, certo? Levando o leitor a refletir sobre um assunto socialmente relevante. Elas podem ser encontradas em livros, blogs, sites de internet, revistas e jornais. A linguagem empregada pode apresentar marcas de oralidade ou de informalidade. Olha aí, vamos esquematizar. Aí nós temos uma crônica argumentativa. O objetivo é apresentar um fato cotidiano e se posicionar criticamente em relação a ele, apoiando-se para isso em quê? Em argumentos. E a gente tem as características. São essas características que vai fazer com que o gênero ele seja reconhecido, feito, representado por vocês, se for preciso, né? Há um claro posicionamento do cronista diante de um fato socialmente relevante. Recorre ao uso de argumentos para comprovar as ideias apresentadas e apresenta traços de subjetividade. Público-alvo. Pessoas que se interessam por textos que tratam de temas contemporâneos, tá certo? Aí nós temos aí mais algumas indicações que nós vamos fazer agora, tá certo? Que é sobre os recursos argumentativos. E eu gostaria que vocês prestassem atenção, né? Porque esses recursos argumentativos, eles têm um fundamento, tá certo? Que é expressar um posicionamento em relação a um assunto. E quando você não lê, quando você não tem ideias, você tem essa dificuldade de expressar o seu posicionamento, certo? Aí não sei, repete ideias, né? Então a leitura, ela vai te possibilitar isso, expressar um posicionamento em relação a um assunto. E é mais do que isso, oitavo ano. É construir um encandeamento lógico de ideias guiadas pelo raciocínio. Não é só escrever um monte de coisa sem nenhuma relação semântica nem sintática, certo? Levantar hipóteses, elementos, uma possível análise, reflexão. Organizar esses fatos, esses dados, tá certo? Isso é muito importante. Então veja que argumentar é expressar um posicionamento em relação a um assunto, seja lá o qual for. É construir esse encandeamento lógico de ideias e defendê-las. É levantar elementos para uma possível análise. E qual o objetivo disso, professora? Tá, isso aí eu já entendi. Vai influir no ponto de vista do outro, apresentar um ponto de vista de forma clara, desenvolver e concluir uma tese. Às vezes você não tem argumentos, você quer vencer pelo grito, lágrimas e gritos não são argumentos. Você não convence ninguém assim. Você tem que dominar a oralidade, suas ideias, saber expressá-las, né? Dizer de qualquer jeito, não criar outro problema quando você não consegue expressar aquilo que você pensa, aquilo que você sente, né? Então, a argumentação para os contrários aos meios de massa, o produto cultural perderia inevitavelmente a sua realidade caso fosse veiculado por TV ou rádio, né? Então, a gente percebe aí nesse exemplo, né? Olha, como se vê, levou o estudioso italiano Humberto Eco a qualificar de apocalípticos a que critica a priori os meios de comunicação, nos aceitando como culturais. Aí é uma posição defendida. O autor, ele não concorda com aqueles que são contrários aos meios de comunicação. E reforça a sua opinião trazendo testemunho de um estudioso, né? De quem dificilmente alguém discordará. A argumentação, ela pode ser um arranjo linguístico, tá certo? Por que, professora? Pelo uso da linguagem denotativa, objetiva, evitando figuras de linguagens e conotações. Várias vozes, o autor e as citações, as referências. É um período composto por subordinação, principalmente pelas causais, né? As classificações, as consecutivas e as concessivas, que vai dar maior ênfase para o seu poder de argumento, tá certo? As expressões adverbiais que dão um ponto misto ao texto, expressões valorativas, positivas ou negativas, são ordenadores e organizações textuais. É importante, pessoal, é que vocês estejam entendendo essa questão da argumentação, certo? E a gente vai ter termos que são bastante utilizados. Por que, pois, visto que, já que, embora que, ainda que. E essas são condições subordinativas. Aí vai ter o mais, o porentio, mas eu já uso isso aí, mas nem sabia exatamente. Isso é semântico, né? Já está aí, é uma gramática internalizada. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, logo, assim, por isso, né? Aí os ordenadores e organizadores textuais. Do mesmo modo, não só, mas também, por um lado, por outro lado, em primeiro lugar, em segundo lugar, para começar, finalmente, por fim, para concluir, em síntese, como já foi dito antes. Então, todos esses elementos, pessoal, eles são os termos bastante utilizados na argumentação. São palavras de efeito que vai condensar, que vai fomentar a sua ideia diante do que você está expondo, né? Aí você vai entender que o seu argumento, ele também não pode ser baseado no artismo, ele não pode ser descaracterizado de um contexto. Você vai fazer a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Mas, professor, o que a gente, nesse argumento, o que a gente vai fazer? Não é só no Enem? Então, vem, quem vai fazer FCE, ninguém sabe, né? Se o gênero que vai ser cobrado. Então, você tem que saber, tem que estar preparado. A introdução aí deixa claro o tema que será abordado. O desenvolvimento, levantamento de argumentos, encandeamento lógico de ideias. A conclusão vai ser um apanhado geral das ideias expostas. Uma posição categórica do autor, uma dúvida ou uma interrogação. Então, a estrutura vai estar condensada nessa possibilidade mesmo de você se atentar para essa estrutura. Veja bem, a introdução, mais uma vez, você vai deixar claro, sem subterfúgios, o desenvolvimento, o levantamento de argumentos, encandeamento lógico de ideias, a conclusão apanhada geral das ideias expostas, ou a posição categórica, uma dúvida ou uma interrogação, certo? Aí, agora, a gente vai para a indicação da agenda, né? A indicação da agenda, o que a gente tem? A gente tem da 122 até a 125, né? Eu vou ler só esse texto e responder essa página 122 com vocês, tá bom? Então, atentos aí. Em gêneros predominantemente argumentativos, como a crônica argumentativa, diferentes estratégias de argumentação costumam ser empregadas. Conheça a seguir alguma delas, tá certo? Releia um trecho da crônica argumentativa o reinado do celular. Ao contrário da maioria das mulheres, nunca fui fanática por telefone, incluindo o fixo. Uso com muito comedimento para resolver assuntos de trabalho, combinar encontros, cumprimentar alguém, essas coisas relativamente rápidas. Fazer visita por telefone é algo para a qual não tenho a menor paciência, por celular, muito menos. Considero um excelente resolvedor de pendências e nada mais. Logo, você pode imaginar meu espanto ao constatar como essa engenhoca se transformou no símbolo da neurose urbana. Outro dia, eu fui assistir a um show. Minutos antes de começar, o lábio do teatro estava repleto de pessoas falando ao celular. Vou ter que desligar, o espetáculo vai começar agora. Era como se todos estivessem se despedindo antes de embarcar para a lua. Ao término do show, as luzes do teatro mal tinham acendido, quando todos voltaram a ligar seus celulares instantaneamente e se puseram a discar. Para quem? Para quê? Para contar sobre o show para os amigos? Para saber o saldo no banco? Para o telehoróscopo? Nunca vi tamanha urgência em se comunicar à distância. Conversar entre si com o sujeito ao lado, quase ninguém conversava. Nesses trechos, ao citar uma situação codigiana abstenciada pela cronista, que recurso foi empregado? Dados estatísticos, citação de autoridade, comparação e exemplificação. Exemplificação, né? Qual a importância na produção de um texto argumentativo do emprego desse recurso? A credibilidade, né? A informação dada, tá certo? Consequentemente, contribuir para conquistar a confiança do leitor. Tá bom? Então, é assim que a gente encerra mais uma visual aula. Tentem resolver agora, né? Da 122 até a 125, tá certo? É uma atividade que vai exigir leitura, porque tem textos, tá bom? Eu não gostaria que estivessem preguiça, mas que vocês se permitissem reconhecer o que está sendo pedido para vocês, tá bom? Mais um abraço carinhoso. Até a nossa próxima videoaula. Fiquem com Deus.